Se esta é a imagem que todos pensam de um homem de mais de 90 anos, com seu Antônio, pai de 92 filhos, esta cena não combina. Ele tem um andar firme, audição perfeita e visão também. É ele quem alimenta os animais na fazenda. Bom, mas e a fama de namorador? Bastou eu me aproximar e vejo o que aconteceu. Então, seu Antônio, o que o senhor quer me dar de presente? Esse carneiro. É assim que o senhor dá as cantadas nas moças? Deixa o jeito de gado ficando. Está me agradando? É, é o jeito. Vocês estão vendo isso? Olha só o presente que eu ganhei aqui do seu Antônio. Mas, Rosa e seu Antônio, eu sou comprometida, gostei muito da dona Rita, não vou cair na sua cantada. Pois faz muito bem, não levo mal ao filho. Não levo mal? Não, não levo. Mas eu posso levar o carneiro assim mesmo? Eu posso levar o carneiro. O difícil vai ser levar esse presente, olha só que lindo. Depois dessa cantada, a conversa aconteceu com tranquilidade. Sobre os 90 filhos, seu Antônio diz com firmeza. Não, não vou dizer que isso é 90, mas é um cara de gente, uns 30, 40, por aí assim tem. Não é 90 filhos, mas mais de 50 é. Eu sei por aí que dizem que é, mas não sei se dá certo. Se for bem. Se for bem, se não for, não é culpa minha, né? Então não é só fama, né, seu Antônio? Tem, tem... Diz. A fama diz que é 72, mas eu acho muito, não é? E tudo. Mas me disseram que só num dia o senhor batizou cinco meninos? Não, de três eu tenho batizado, não é? Ô, seu Antônio, o que é que o senhor diz para esses homens de hoje que não estão com essa bola toda? O senhor vai com mais de 50 filhos, quase 90, os homens, não se faz mais homem como o seu Antônio? Mais não, porque as comidas hoje é tudo temperado e envenenado. É o galho, é a galinha, é o queijo, é tudo e envenenado. Não pode tirar 90 anos. Antes de 90 anos, nós morrem. Por isso que os homens não estão com nada, porque estão comendo essa comida envenenada? Agora, quando come feijão com rapadu, então, em si, carne de pôr com gordo, carne de gado, e ainda toda a semana, é difícil no convalco, no corredor, cabeça de sato e doido. Olha aí, homens, a receita do seu Antônio de Castro, de 92 anos, já deu para perceber que o seu Antônio é mesmo, digamos, encantador. E para mostrar toda a desenvoltura, nos convidou para dançar. Claro que não dava para dispensar um convite destes, não é mesmo? Seu Antônio, vou repetir, não sei dançar, como é? É, sim, vai. Vamos lá. Eita, seu Antônio! Gente! Eita! Eu sou uma péssima do Carino, seu Antônio, o senhor se garante, viu? Eu sou dura!